Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero responder uma dúvida recorrente que sempre chega por aqui, né? Entre consórcio e financiamento imobiliário, né? Qual dessas modalidades, desses produtos financeiros mais compensam, mais fazem sentido para quem aí quer conquistar o sonho da casa própria? Sem sombra de dúvidas, né? Um dos maiores sonhos que o brasileiro tem é finalmente ter o seu cantinho, ter a sua casa própria, né? Ter um lugarzinho para chamar de seu para poder morar. E uma das formas que as pessoas têm de adiantar esses sonhos, né? Para quem não tem recursos para fazer a compra de um imóvel à vista é contar com linhas de crédito, né? Principalmente dos grandes bancos, Caixa, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né? E ou fazer um financiamento imobiliário ou então fazer um consórcio. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise, te mostrar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades, desses produtos financeiros, desses tipos de crédito que são oferecidos por bancos para você, ao final das contas, tomar a sua decisão, né? Chegar à conclusão do que é o melhor aí para a sua realidade. E o primeiro passo, então, é entender o que é um consórcio, como funciona um consórcio e o que é um financiamento imobiliário, como funciona um financiamento imobiliário. E vamos começar pelo consórcio. O consórcio, pessoal, nada mais é do que uma reunião de pessoas que têm o mesmo objetivo, todo mundo ali se reúne dentro de um grupo e essas pessoas, então, pagam todos os meses, investem, né? Entregam um dinheiro para um administrador, né? E ao longo desses meses em que vai durar esse consórcio, esse grupo, né? E isso é acordado entre as partes, ao longo do período de tempo em que vai perdurar esse consórcio, todo mundo vai lá mensalmente contribuir para esse grupo, todo mundo dá dinheiro, entrega dinheiro para o administrador desse grupo. E em troca, o que esse administrador faz? Ele vai gerir os recursos de todas essas pessoas, né? E todos os meses ele vai contemplar um participante desse grupo com aquele objetivo, com aquele bem material pelo qual todos estão ali aguardando. Então, vamos supor que a gente quer comprar uma casa, né? E para essa casa, então, ela tem o valor de 500 mil e eu só tenho 100 mil, né? Eu preciso, então, de crédito, eu preciso de arrumar mais 400 mil, né? Num banco, em alguma instituição, para eu poder, então, completar, interar esses 500 mil para eu efetivamente conseguir conquistar a minha casa própria. E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho a opção ou de fazer um financiamento imobiliário, que a gente vai conversar daqui a pouquinho como funciona, ou então fazer um consórcio. Num consórcio, eu vou pegar, então, uma carta de crédito, que é um instrumento que vai me ser contemplado no futuro, e eu vou, então, contratar um consórcio que me contemple com uma carta de crédito de 400 mil. E aí, dentro desse consórcio, todos os meses eu vou pagando uma prestação lá que estiver pré-definida. O administrador vai gerir esse recurso meu e de todas as pessoas e todos os meses ele vai sortear, dentre os integrantes do grupo, uma pessoa que vai ser contemplada com aquela carta de crédito. E aí, vocês já podem se deparar com a primeira desvantagem do consórcio. Você vai começar a pagar por um bem que você não tem e que você vai depender de um sorteio para conseguir. Por exemplo, aqui eu vou trazer como exemplo para vocês um consórcio que eu tirei lá do site da própria Caixa Econômica Federal, na parte de consórcios dentro do site deles. E aqui eu trouxe justamente um consórcio desse exemplo que a gente está trabalhando. Eu preciso comprar um imóvel de 500 mil, tenho 100 mil, mas preciso então de uma carta de crédito de 400. E aqui nesse consórcio que eu trouxe para vocês, o que a gente consegue perceber? Que esse consórcio tem a vigência de 200 meses, isso dá 16 anos, ou seja, eu vou ficar pagando prestações para esse consórcio ao longo de 16 anos. E eu vou depender de um sorteio que pode acontecer em alguns desses 16 anos. Pode ser agora no início, se eu der sorte, ou pode ser lá no final e eu posso ficar até mesmo mais de 10 anos sem ser contemplado. E aí, nesse caso, eu vou pagando todos os meses, todos os meses, até o momento em que chega o sorteio, eu sou contemplada com a minha carta. E aí eu consigo fazer o que eu quiser com aquele dinheiro, com aquele crédito, né? Dentro daquilo que estava planejado. E aí você vai pagando valores aqui mensais, vocês podem perceber por essa simulação aqui que os valores das parcelas, eles são fixos, né? Parte desse valor que você paga, aqui no caso da carta de crédito de 400 mil, você vai pagar sempre uma parcela que do início ao fim ela é a mesma, 2.460 reais. No início, a maior parte das parcelas, elas vão para a taxa de administração, ou seja, para pagar os gastos que esse administrador tem de gerir esse grupo, de organizar, de fazer os sorteios, né? Dentro dessa taxa de administração também tem uma reserva de contingência para aquelas pessoas do grupo que se tornarem inadimplentes, tem o seguro, né? Para se você morrer no meio do caminho. E aí perceba que você vai pagar todos os meses o mesmo valor enquanto você não for sorteado, você não é contemplado com aquele bem que você objetiva. Claro que no meio do caminho você pode dar lances, né? Para arrematar uma carta de crédito, né? Em um desses sorteios, geralmente o administrador ele sorteia uma carta de crédito e ele deixa todos os meses também disponível uma carta de crédito disponível para lance. E se você der um lance ali que seja significativo dentro daquele grupo em que você se encontra, você pode arrematar uma carta de crédito antes da hora também. Mas você vai depender, né? Um pouco da sorte de não ter outras pessoas disponíveis ali querendo também dar lances para arrematar a carta de crédito e da capacidade financeira de você e dos demais colegas, porque se tiverem outras pessoas dando lances maiores, você não consegue ser contemplado e vai ficar aí dependendo aí único, exclusivamente da sorte de ser contemplado em um sorteio. E a segunda desvantagem, pessoal, que na minha visão é a maior desvantagem dos consórcios e que muita gente contrata consórcios sem saber disso e depois leva um susto, é que consórcios eles sofrem uma correção monetária. Tanto o valor da carta de crédito que você contrata, né? Por exemplo, se você contratou hoje uma carta de crédito de 400 mil, né? Quando você for contemplado, se isso por exemplo demorar 10 anos, 400 mil daqui a 10 anos não vão conseguir comprar o mesmo bem que você hoje tem em mente. E aí esse valor da carta de crédito, ele é corrigido monetariamente, geralmente é pelo nosso IPCA ou pelo nosso INCC, Índice Nacional de Preços da Construção Civil. Só que o que você também tem que se preocupar é o seguinte, a sua parcela, o valor da sua parcela, que ele não se altera do início ao fim, ele sofre correção monetária. Também muitas vezes pelo IPCA, pelo IGPM ou pelo INCC. Todos esses são índices que medem a nossa inflação no país, cada um tem uma metodologia distinta, leva em conta, tem como peso maior de cálculo algum tipo de bem do nosso mercado, da nossa economia e outros tipos de bens, outros tipos de itens da nossa economia. Mas pra você não levar um susto, você tem que se informar muito bem sobre qual que é o índice de correção monetária e de reajuste da sua parcela. Isso porque em 2021 e 2022, por exemplo, nós convivemos com índices inflacionários elevadíssimos, né? IPCA na casa de dois dígitos, tivemos aí IGPM, né? Na casa de mais de 20%, né? E quem tinha consórcios atrelados a esses índices inflacionários simplesmente se lascou, né? Viu o valor da sua parcela se reajustar de uma forma muito agressiva e muitas vezes ficando de implante, porque não estava preparado para um reajuste de um tamanho como esse, né? Ninguém avisou, não estava ciente de que as parcelas do consórcio sofrem reajuste. Por outro lado, né? Depois de vista essas duas desvantagens, por outro lado, vocês podem perceber aqui que para eu receber um crédito de R$400 mil, né? Uma carta de crédito nesse valor, você vai ter que pagar por 200 meses, ou seja, 16 anos, R$2.460, né? Claro, com aquele asterisco, aquela observação de que esse valor vai aumentar necessariamente, porque ele é corrigido pela nossa inflação, ou seja, ele sofre correção monetária. Para comparar esse consórcio, né? Cujas desvantagens e características vocês acabaram de ver, eu fiz uma simulação também com a Caixa Econômica Federal, que historicamente é um banco que tem as taxas tidas como as mais populares, as mais atrativas do mercado financeiro, para se fazer uma simulação ou um empréstimo, um financiamento imobiliário, e aqui eu fiz a simulação de um financiamento imobiliário com as mesmas características, né? Eu preciso de comprar um imóvel de R$500 mil, eu já tenho R$100 mil para dar de entrada, e eu preciso então de um crédito, de um empréstimo de R$400 mil. Eu fiz essa simulação aqui pelo site da Caixa, a grande vantagem da Caixa é que ela te dá um prazo maior para pagar. No consórcio você tem 200 meses para pagar aquele valor, para participar daquele grupo que almeja ter aquela carta de crédito de R$400 mil, e aqui no caso você pode escolher um prazo máximo de 420 meses, o que dá 35 anos. Você é obrigado a dar uma entrada necessariamente, 20% no mínimo do valor do imóvel, você já tem que ter de dinheiro para conseguir fazer o seu financiamento. E a grande vantagem pessoal dos financiamentos é isso daqui, olha, tanto o sistema de amortização quanto o indexador que vai reajustar as suas parcelas. Quando a gente fala de um consórcio, as parcelas elas são fixas e elas vão aumentando conforme a correção monetária for incidindo, e você tem ali o pagamento, né, tanto do principal quanto da taxa de administração, que é o que o consórcio vai te cobrar para poder então gerir, administrar aquele grupo e ir contemplando os participantes. Aqui no caso do financiamento imobiliário, você não tem taxa de administração, mas por outro lado você tem uma taxa de juros, que é o que vai remunerar o banco por aquele dinheiro que ele vai estar te emprestando, né, que ele vai ficar sem, que vai sair dos cofres do próprio banco para poder te ajudar aí a conquistar o seu sonho da casa própria. E aí não tem taxa de administração, mas tem taxa de juros, que aqui nessa simulação que eu fiz na caixa, em um custo efetivo total, levando em conta, né, seguros, tarifas de banco, que aqui está em 9,89%. É claro que essa taxa, pessoal, ela varia de pessoa para pessoa, né, se você tem um maior relacionamento com o banco, tem um histórico de bom pagador, você consegue taxas menores, essa taxa aqui ela não é absoluta, não é igual para todo mundo, você tem que fazer uma simulação aí no seu caso concreto, mas aqui, no caso da caixa, você tem uma prestação que ela é mais cara, ela começa bem mais cara que o consórcio, de fato, isso não tem como negar, de R$4.212,81 e ela vai caindo ao longo do tempo, que é uma característica típica dos financiamentos que obedecem ao sistema de amortização constante, saque, né, em que você vai amortizando todos os meses a sua dívida, no início você paga mais juros, por isso que a prestação é mais alta, no final você vai pagando cada vez menos juros, porque o seu saldo devedor ele vai reduzindo e a sua prestação vai diminuindo. Só que a grande vantagem do financiamento nem é só essa, né, de você começar pagando mais, mas depois terminar pagando menos. A grande vantagem dos financiamentos imobiliários é que você consegue escolher o índice de reajuste de correção monetária e você pode praticamente prefixar o seu financiamento, ou seja, de forma que se você tenha um pico inflacionário, né, um aumento da inflação muito contundente, como a gente viu em 2021 e 2022, você praticamente não seja abalado com isso e praticamente o valor da sua prestação não se altere. Aqui a gente pode ver que, é claro, né, num financiamento imobiliário ele vai sair um pouco mais caro sim que o consórcio, porque aqui você tem uma prestação, tudo bem, ela começa mais cara, mas depois ela termina em menos de mil reais por mês, no consórcio o valor da prestação ele não se altera, né, mas no consórcio você tem apenas 200 meses de prazo, 16 anos, enquanto aqui a gente tá fazendo uma simulação com 420 meses, ou seja, é muito mais tempo, né, que você vai ficar pagando essa prestação. Então, financiamentos, eles no final das contas eles saem um pouquinho mais caro sim do que os consórcios, mas você tem a grande vantagem de que você consegue prefixar o valor da sua prestação. Aqui no caso, utilizando a TR como índice de correção monetária, a TR é uma taxa pessoal muito pequenininha, ela praticamente, ela não sofre instalações ao longo de muitos anos, entre 2016 e 2020, ela ficou praticamente zerada. Agora com a taxa de juros, com a taxa Selic maior, ela tá em 2% ao ano, mas ainda assim ela é uma taxa pessoal que não vai movimentar, ela não vai impactar de uma forma contundente sobre as prestações que você vai fazer no futuro, de uma forma que você trava o valor das prestações do início ao fim, você já sabe de antemão quais são essas prestações, e é muito, muito improvável mesmo que você tenha um aumento nessas prestações. Pelo contrário, né, graças à TR e ao sistema de amortização constante, você consegue perceber que você começa pagando mais, mas as suas prestações, elas vão reduzindo a cada mês, conforme você vai avançando no pagamento do seu financiamento imobiliário. Então, os financiamentos, eles são mais caros, mas eles te dão uma previsibilidade com relação à parcela, você não vai ter uma surpresinha, né, de parcela aumentando de forma significativamente, te pegando no susto como acontece com os consórcios. E quando a gente fala do Brasil, que é um país historicamente hiperinflacionário, a gente não pode subestimar a inflação. Além disso, pessoal, a maior vantagem de um financiamento imobiliário, né, que o consórcio não consegue te atender da mesma forma, é que no financiamento imobiliário você assinou contrato com o banco, acabou, você já recebe aquele dinheiro, né, pra quitar, pra conquistar o seu imóvel e a partir desse momento, né, assinou o contrato, liberou o dinheiro, você já consegue usufruir, comprar, adquirir e simplesmente já começar a morar, usufruir do seu tão sonhado bem, da sua tão sonhada casa própria. Você não fica dependente de lance, você não fica dependente de sorteio, como acontece no consórcio. Então, na minha visão, o financiamento imobiliário, né, pra quem não tem condições de pagar à vista um imóvel, ele é mais caro, sim, mas ele te traz duas grandes vantagens que o consórcio não traz. Você já poder ter o dinheiro em mãos a partir do momento em que você assina o contrato, já poder usufruir do seu bem e você ter um controle sobre as suas parcelas, já que vão ser reajustadas por um índice inflacionário que praticamente não vai impactar no valor da sua parcela, que é a TR, e que vão caindo ao longo do tempo graças ao sistema de amortização constante. E aí, então, o veredito final, vocês já podem ter percebido, né, na minha visão, financiamentos imobiliários são melhores do que consórcios, é claro que o ideal é que você trabalhe, invista pra você conseguir fazer uma aquisição à vista, ou dependendo de um financiamento imobiliário muito pequenininho, né, pra isso que eu trabalho, que eu trago conteúdo financeiro, educação financeira aqui no canal, mas se você tiver que escolher entre um e outro, na minha visão, os financiamentos, eles são mais seguros, eles são mais previsíveis e você já usufrui do bem, né, de antemão de forma instantânea a partir do momento em que você assina o contrato. Essa era a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, qualquer observação, deixa aqui pra mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima!